Ladies and gentlemen, prepare as pipocas para uma sessão de cinema épica. You like it? I love it! Para o Dupree, a única regra é não haver regras. E entre marido e mulher é que se está mesmo bem. Eu, tu e o emplastro. 1 de maio às 11h30. Noobix!